Pede pro vizinho desligar o pancadão porque tá começando mais um programa do Gorxá! Sim! Muito boa noite pra você! Fica aí com a gente que ainda tem o Daí Playboy aqui do meu lado. Mas antes, quem está aqui é o novo velho guerreiro, Estefano Essenciano! Que alegria! Demorou? Demorei pra vir feliz! Mas chegou! Assim que é bom! Eu fui ao teatro, inclusive, te assistir e era muito impressionante porque você era o Chacrinha. Parecia que você tinha recebido o Chacrinha. Você fez muita preparação pra isso ou você já tinha ele em você? Rapaz, tinha e não sabia, viu? Só descobri durante, fazendo. Não, Fábio, foi um processo normal de trabalho. Eu não sabia imitar, nunca fui bom imitador. Tem gente que é ótimo imitador, imita todo mundo. Tem gente que imita até a si próprio, né? Já vimos muito isso. E eu não sabia imitar quando o Andrucha me chamou pra fazer. Eu falei, Andrucha, você quer que eu vou fazer um musical? Eu não sei cantar, não sei dançar e não sei imitar o Chacrinha. Não, mas não vai ser isso. Conversa dali, conversa dali. Usou o argumento de quem estava me indicando, era a Fernanda Montenegro. Foi ela que te indicou mesmo? Ela que te indicou e falou, Andrucha, só quem pode fazer o Chacrinha é o Nersessian e tal. E ela bancou isso. E aí eu fui fazer. Fui lá e com a ajuda dos deuses do teatro e do próprio Velho Guerreiro, fui descobrindo que tinha um Chacrinha dentro de mim. Eu sempre brinco porque por causa da minha barriga eu falava, essa barriga um dia vai ser útil. Então quer dizer que eu tenho esperança. Tenho esperança. E o Chacrinha continua balançando a pança. Então é agora. Valeu cada chope. Aí foi muito impressionante tudo que foi acontecendo. Surpreendeu a mim, inclusive, eu nunca imaginei que fosse chegar lá da maneira com que foi e que não era eu que sabia, as pessoas que começaram a ver e que ia, que conheciam o Chacrinha, se emocionava, começava a chorar no palco, o Xuxa, o Fábio Júnior, os artistas, Gerra Adriani, na época, todo mundo que trabalhou com ele, Rita Cadillac, as pessoas foram assistir. E quando me via, caia no choro, me agarrava como se tivesse... Então a família dele, Leleco, Jorge, os filhos, a própria viúva, os netos, as netas, todo mundo falando, nossa, mas é igual, é igual, é igual, é igual. Eu falei, pô, então tá igual mesmo. Mas você fez alguma preparação? Não. Você chegou a voz? Você ficou assistindo o Chacrinha? Não, não, não. Eu fui fazendo assim, o que que acontece? É, o processo era muito assim, eu sabia que quando eu estivesse com a fantasia, com a cartola, parecido com o Chacrinha, as pessoas iam falar, é o Chacrinha ali. Mas logo em seguida, a segunda cena, eu entrava só de cueca e boné, era o Abelardo Barbosa, dentro de casa, pô, mal humorado, brigando. Aí eu pensei, as pessoas precisam acreditar no Abelardo pra depois poder acreditar no Chacrinha. Então eu construí como se fosse um personagem qualquer e deixei pra ver o Chacrinha no final, assim, quando faltava três, quatro dias pra estreia. Aí eu fui, peguei o vídeo e comecei porque eu queria descobrir, por exemplo, os titãs. Ele não falava titãs. Os tetãs, os tetãs. Ele odiava chamar a Blitz do Evandro Mesquita. Toda vez ele falava, não dá pra trocar a p*** desse nome. Ele falava aí com vocês, a Blitz! E faltava uma coisa que eu não, que era o que faltava pra mim, que eu precisava ver como que ele andava. Que ele tinha um andar muito especial. E aí eu fiquei assistindo e um dia eu vi um trechinho ele saindo assim, a câmera pegou ele de longe. Aí eu não falei nada pra ninguém. Aí descobri que ele andava, que ele é aquele que anda arrastando o pé, que não levanta o pé. Aí fiz aquele andarzinho, aí o nego foi ao delírio, chorou. Agora tá completo e tal. E foi... Você conheceu o Chacrinha pessoalmente? Eu entrei com ele algumas vezes assim na TV Globo, ele era muito jovem e ele tava lá. Mas nunca fui amigo íntimo dele, era um ídolo. O Chacrinha é daquelas personalidades que entram aqui. Inclusive houve uma coisa interessante, você vê, ele tem uma personalidade tão forte, que quando a gente foi gravar um especial lá na TV Globo, do Chacrinha, eu falando com a diretora, eu falei assim, olha, vamos ver se a gente quebra a geladeira que é hoje, né? Estúdio, tudo fechado. Não é por causa do ar condicionado, não. E que o Chacrinha, ele justamente, ele brincava e enlouquecia todo mundo. E foi incrível, porque durante a gravação, a plateia que tava lá, que vai aos outros programas, enlouqueceu como a plateia do Chacrinha. E avançou no pescoço do Fábio Júnior, pulou, derrubaram o grade. Foi uma confusão. Depois nós vamos experimentar isso aqui, tá no final? Tinha o roteiro, né? Como na peça também, eu improvisava muitas coisas, porque o Chacrinha era um improviso só, né? Então a gente tinha o roteiro, chama fulano, chama ciclano e tal, e podia falar algumas coisas, algumas coisas que eu levei do espetáculo, durante muitos anos a gente foi fazendo. Ele era um cara inacreditável, um fenômeno, né? Ele modificou tudo na televisão brasileira, na minha opinião. Foi ele que, os câmeras, por exemplo, que ficam aí tudo parados, olhando a gente, eles tiveram, foram obrigados a trabalhar, porque ele não ficava parado. Então, ele ia pra um lado, ia pro outro. Os câmeras entravam. Os caras tinham que fazer, ele enfiava o dedo na lente. O Faustão veio muito dessa escola depois, né? Todo mundo, se você perceber, todos nós que trabalhamos, todos os programas, tem alguma coisinha do programa de Chacrinha, né? O calor, o tal... E uma coisa bonita que eu acho que ele fez, que é muito legal, que é assim... Você vê, hoje em dia, a maioria dos programas... Aliás, aqui não tem, não, moça que dança, não. Sou eu, sou eu. É o Paulo Vieira. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui a gente chama de fazendete, porque eu sou maior um pouco. Porra, tá lindo. Aquelas mulheres, bailarinas, né? Que todo mundo usa hoje com a descrição. Na época do Chacrinha era Chacretes. E era aquela, desculpa, os mais velhos, não, eu adoro ver esse programa por causa do Chacrinha, queria ver a Chacrinha e tal. E o Chacrinha era tão impressionante, eu sempre ressalto isso. Que mesmo ali, com as meninas de biquíni, que pra aquela época era uma sensação, a censura proibiu, queria que aumentava o... O Chacrinha foi preso. Mandou a mulher da censura pra aquele lugar e tal. O Chacrinha foi em cana. E sofria muito com a censura também no programa dele. Mas ele deu vida a todas elas. Ele humanizava todo mundo. Então era Rita Cadillac, a Índia Potira, não sei o quê. Todos eles viraram personagens. Os júris, os jurados do Chacrinha, Elke Maravilha, Pedro de Lara, foram pessoas que tiveram uma carreira junto com ele. De júri, inclusive. É, de júri. Então ele tinha muito essa qualidade. Então, por exemplo, as pessoas não entendiam por que o Chacrinha brincava com todo mundo e ninguém se ofendia com ele. É, porque ele era escuro, às vezes. Ele era escuro. Tem uma cena no programa que o cara chega e olha pro cara e fala assim, meu filho, você é feio assim mesmo ou tá de sacanagem comigo? O cara começava a rir, porque o cara era muito feio mesmo. O Chacrinha não existiria hoje em dia? É, era muito difícil com essa porradaria, com essa censura. Eu falo que antigamente você tinha um departamento de censura da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, que censurava os programas, censurava os filmes. Aí acabou a censura, mas hoje em dia não existe um trilhão de censura. Todo mundo censura tudo, todo mundo o tempo todo, né? Você fica todo mundo... Não, isso não tá correto, isso é ruim, isso é... Então você não pode falar mais nada, você tem que ficar... Mas como você tá se adaptando aos dias de hoje a esse tipo de censura aí que você tá falando? Eu tava conversando com os meninos aí do YouTube, inclusive, falando... Esse tipo de censura é uma coisa que nós precisamos combater. Porque as pessoas, todas as pessoas precisam abrir mais o coração, abrir a mente, voltar a enxergar uma qualidade que o brasileiro tinha e teve muito, que nós não podemos perder, senão a gente desaparece como nação, como pessoa, que é essa capacidade de conviver com os contrários, né? É de conversar, não discutir. Qualquer coisa hoje em dia é discussão, é briga. Pô, por quê? Você pensa ao contrário de mim, eu penso ao contrário de você, mas vamos conversar. Entre nós dois existe uma chance de entendimento. A gente não pode esquecer, a gente tá menosprezando. Deus, quando fez a bicharada toda, botou um pra falar igual que é o ser humano, que é pra se entender, é pra conversar pra se entender, né? E não vai ter companhia, não vai ter socorro, quem vai tirar a gente da caverna é outro ser humano. Não vai ser, a tecnologia vai ajudar, mas vai ter que ter um ser humano pra te pegar lá e pra te puxar. E nós não podemos perder isso, isso é a graça do Brasil, essa capacidade de dialogar, de conviver. E a gente tá criando um país de extremistas. Eu falo que tem um cara aqui que tem um milhão de seguidores. Aí todos os seguidores seguem ele porque gostam dele e aí ele começa a acreditar que ele tá falando a verdade, que ele é o dono da verdade, porque tem um milhão de pessoas dizendo que é. Tem um cara aqui do lado que é o contrário dele, pensa exatamente que tem um milhão de seguidores. E ele começa a achar que ele que é o dono da verdade e não sei o quê. E a gente não pode se iludir com isso, a verdade não tem dono. Esse tem coisas boas, esse tem coisas boas, esse tem coisas ruins, esse outro tem coisas ruins. Mas é dessa convivência, dessa discussão que nasce à luz, é dessa convivência que a gente pode seguir adiante. Mas eu tinha lido que você tinha saído da Globo pra viver o Chacrinha na Band, é verdade isso? A gente tá tendo esse episódio, ele ainda tá existindo porque era uma ideia de fazer o programa do Chacrinha na Band. Eu já tinha saído da TV Globo há algum tempo, eu fui deputado federal e quando eu fui eleito eu pedi demissão da Globo. Depois de, desde os 17 anos de idade lá, eu brinquei que o cara, quando eu pedi demissão, o cara falou assim, você sabe que as portas aqui estão sempre abertas pra você. Aí eu acreditei nisso, mas eu aprendi uma coisa. Quando alguém falar que você estiver saindo do lugar, que alguém disser pra você que as portas estão abertas, pede uma cópia da chave. Por via das dúvidas? Às vezes você chega lá, nem quem abriu a porta tá lá mais. Aí fiquei, tem esse projeto, mas é um projeto que passou para o ano que vem. Mas você tá na Band. É, tô na Band. E vai fazer alguma coisa lá que não sabemos o que ainda. Eu não sei ainda o que é, vamos esperar. Agora, você falou, larguei a Globo pra virar deputado, valeu a pena essa troca? Você foi vereador e depois foi deputado federal. Exatamente, fui vereador por dois mandatos, sendo que o segundo eu cumpri metade, porque depois já passei pra deputado federal. Eu sou um velho apaixonado pela política, né? E fui correspondido até um certo ponto. E tinha muita confiança, muita esperança a vida toda de que, através da política, nós poderíamos construir uma sociedade, modificar, fazer coisas. Então, com a diferença de que a minha paixão era pela política e não pela politicagem. Entendo? Pela politiquice. Dá pra ser político sem fazer politicagem? Cara, é uma luta muito grande. E vou te dizer que tem poucos, mas nós temos pessoas abnegadas que acreditam e que tentam dar uma dignidade ao exercício da política. O que é o esquema todo que já foi criado, por exemplo, dificulta muito que você possa agir. Mas eu sou mais feliz. Eu só fico onde eu estou feliz, sabe? Em qualquer situação. Eu falo que até no casamento, até nos amores, tem gente que vem reclamar comigo. Eu falo, ah, vai pro inferno, cara. O cara fala, p****, não aguento mais minha mulher. Eu falei, pô, a gente tá com ela, por quê? Você para, pô. Então, você não é obrigado a ficar. Eu acredito muito naquele sininho que fala que Deus sempre te toca. Fala, tá na hora de ir embora, até de festa. Eu sou péssimo. Eu sou sempre o último a sair e fico bem, dormindo no sofá, passando vergonha. Esse sininho não toca mais? Não toca e eu faço de conta que não escudo. Vou tomar mais uma e tal. Então, mas que a gente sabe a hora de ir embora, que é avisado. Então, tem umas horas assim. Eu, num determinado momento, que eu também estava meio insatisfeito, eu não estava tão feliz com os trabalhos que eu estava fazendo como ator. A política, que era uma paixão, veio, me pegou e me levou. Mas você viu coisa errada lá? Ah, você vê, você vê, você vê. Tem uma porrada de coisas que são errados. O esquema, se você bobear, eles não te permitem nem que você aja de maneira diferente. O que eu acho mais grave, mais do que tudo, mais do que corrupção, tudo é fonte disso, que eu chamo que foi o roubo da nossa cidadania. O que nos roubaram, de verdade, é a cidadania. Você não pode viver num país que você precisa conhecer alguém para internar sua mãe. Se você não... Como dizia o cara, o problema do pobre é que o amigo dele também é pobre. Então... Eu nunca ouvi isso. Ajuda ninguém, é? E... Então, isso tem que mudar. As pessoas têm que ter a dignidade de volta. Eu sou cidadão, eu sou igual. Nós somos todos iguais. Então, a sociedade, a lei, ela tem que ter isso. Essa cidadania não pode ser roubada. As bolhas vão se formando tanto, vai separando tanto a sociedade entre pobres e ricos e vivendo em bolhas tão grandes. Eu vi um documentário interessante do Michael Moore e ele foi... Eu acho que foi para a Finlândia e o cara deu um depoimento interessante que tem a ver com o que você falou. Que o cara, na Finlândia, as escolas estudam todo mundo. Pobre, rico, é todo mundo junto, porque é pro bairro. É. Se tem pobre ali, vai morar junto... Enfim. E aí, o cara falou isso. Por que é tão importante isso? Além do óbvio, que é bom todo mundo conviver com o diferente. Porque quando cresce, o pobre ser amigo do rico é importante. Porque se acontece uma injustiça social com uma pessoa que eu não conheço, eu fico de longe falando, ai, que horror. Mas se acontece com um grande amigo meu, eu não quero saber se ele é pobre, se ele é rico. Eu vou ajudar esse cara. Eu vou lutar por ele. Então, é importante que exista uma união de todo mundo, dependente de classe, para você ter um amigo que lute por você e que tenha alguma resposta interessante. É, eu falo que a largada tem que ser dada, essa oportunidade de a gente largar junto. Claro que a sociedade, sempre na história da vida, teve o rico, o pobre, essas diferenças sociais, elas existiram. O que não é possível é você tendo que competir no mundo lá fora e que você tenha oportunidades que o outro não tem e depois ele vai ter que competir em igualdade lá fora. Isso é maldade. Da mesma maneira que eles ficam assim, olha que absurdo a sociedade brasileira. Pô, tu imagina um pai, vamos dizer que nós dois somos irmãos, eu e você. Aí você tem um pai, uma mãe, que dá tudo para você e porrada em mim o tempo todo. Você tem o lanche, você tem tudo, eu durmo lá fora na casa do cachorro e você fica, não sei o que, esse menino lá, nada, não sei o que. E eu sou tratado assim. E aí depois, um dia eu me desentendo com você e falo, mas como é que vocês estão brigando, vocês são irmãos? Eu falo, irmão c****, pô. Pô, meu irmão. Então a pátria não pode tratar os seus filhos de maneira tão injusta, tão desigual e depois querer que essas pessoas estejam juntas e unidas. Totalmente, mas os políticos podem fazer alguma coisa por isso? Porque o que a gente olha daqui é, não vai mudar o que a população brasileira fala, é, nada vai mudar, é tudo a mesma coisa, não vai acontecer nada, eles só pensam nele, eles só pensam em roubar. E pra querer ser política é porque você tem uma vontade de mudar. Você acha que você conseguiu fazer alguma coisa? Como vereador, seis anos que eu fiquei, eu me senti mais útil do que como deputado federal. Você lembra que quando a gente tá gravando, fala figurante e não pode falar porque não tem registro, né? E quando eu cheguei lá, eu vi escutando isso em televisão, figurante e não fala. E quando eu cheguei lá, eu vi que eu era figurante. Lá você não fala nada. Fica calado. É só os principais vereadores. É só as lideranças disso aqui. Porque você tem dois minutos, você gasta 40 segundos para chegar na tribuna, que eu já contando o tempo, chega lá e fala... Só o ENES que podia falar. Aquelas duas. Não é o ENES. Não é o ENES. Mas, acredito que o seguinte, a democracia, essa coisa, ela não tá pronta. Então ela é um caminho. Nós precisamos, nós não podemos desistir. Pode acontecer tudo, menos faltar a democracia. Porque a sociedade erra junto. Ela elege errado, ela é iludida. O camarada é eleito e chega lá, se transforma e decepciona. Tudo isso faz parte de um crescimento da sociedade com democracia. Evidente que essa mudança teria que vir através da educação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você tem que ter um país que não se preocupa com a questão da educação. Em primeiro lugar, que a educação depois ela gera saúde, ela gera segurança, ela gera todas as outras coisas que a gente necessita da educação. Então a gente tem que voltar os olhos, vai ser para amanhã ou para depois, eu não sei. Mas nós precisamos educar para que as pessoas com educação e com conhecimento, elas próprias vão forçando essa mudança da sociedade, através da democracia. A democracia não tem culpa dos falsos democratas, você está entendendo? Não, a democracia é um bem maior, é um patrimônio de todos nós. Democracia significa liberdade de expressão, significa, por pior que seja, você hoje pode esculhambar, falar, esculhambar, falar que não sei o que, chamar de corrupto, abaixa isso, fora aquilo. Isso tudo, na ditadura, não é possível. Então eu sou um defensor da democracia, mesmo com todas as dificuldades. Mesmo com os problemas. Eu fui para Cuba agora, me mandam sempre para Cuba, eu resolvi ir. E as pessoas falam muito, pô, lá tem a educação, realmente, a educação é impressionante em Cuba. Aí eu falei, mas qual é o valor de ter pessoas que sabem ler e escrever, que sabem, que lêem livros, que sabem, mas que elas não podem botar em prática tudo, expressar aquilo. A liberdade tem que ser a chave maior. A chave maior. Mesmo que a gente tenha uma série de coisas horríveis que a gente tem na democracia, mas se você não pode falar, se você não pode usar toda a educação que você teve para poder dar a sua opinião a favor ou contra quem quer que seja, não adianta nada ter educação. Não adianta nada, porque eu acho que você fala o toca no ponto chave. A liberdade é a grande... Nós vivemos numa sociedade, até que eu chamo mais uma sociedade do não do que do sim. A criação, todo mundo... Você não pode, você não faz, você não pode isso. Mulher não senta assim, homem não chora, isso não sei o que, etc. Isso vai aprisionando o ser humano e ele vai começando a acreditar que ele não pode mesmo, que ele não acredita. Então, é com a possibilidade da liberdade, etc., que pode haver um crescimento. E eu acho, inclusive, até no caso como o de Cuba, a situação é que é inadmissível a ditadura de esquerda. Ditadura é ditadura, não tem negócio de ovo meio podre. É bom ou outra coisa. Ditadura é ditadura, eu sou contra todas elas. Mesmo tendo uma origem de esquerda, eu nunca apoiei nem achei que isso justificasse nada. Mas eu sempre imagino o quanto ainda poderia ter sido pior. Porque antes da revolução romântica que Cuba tinha, o cubano chegou a um ponto que ele só podia frequentar a praia se tivesse uniformizado para servir os outros. E não podia ser negro. Podia ser negro. Então, houve a evolução, houve depois, houve o atraso. O ser humano costuma estragar todos os castelos de sonho que a gente constrói. Já tem meu voto, vai ser candidato de novo? Eu faço a promessa para todos os meus diretores, contem comigo, eu não serei candidato. Mas o Stepan tem tanto fã que o Eduardo Sterblitz, comediante, fez uma tatuagem tua, você viu? Tá vendo? Bota aí, deixa eu ver. Junto com o Miele. Olha aí, ó. Ele fez meio Stepan, meio Miele. Metade Stepan, metade Miele. Eu adorei isso. Dudu é maravilhoso. Ele, inclusive, faz o papel do Chacrinha, do Abelardo Barbosa, quando jovem, no filme que nós fizemos agora, que vai ser lançado em outubro. Sensacional. Uma longa metade maravilhosa, com direção também do Andruxa. Mas, para mais entendidos de tatuagens, somos aqui no programa. Inclusive, temos três senhoras aqui, que sempre comentam as coisas que estão acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, e resolveram comentar sobre tatuagem que eu queria te mostrar. Pode ser? Quero. Elas com o Mádio vão comentar agora. Bota aí. Oi, minha amiga de casa. Achou que não ia ter? Vai ter. Hoje, mais um As Comadio Explica. Ei. Claro, com o Bete, minha amiga. Claro, com o Mites. Conhecida nossa. E hoje nós vamos conversar já. Mites, o que é que você trouxe para nós comer? Eu trouxe bolo de fubá. Mas eu vou dar no final. Por quê? Porque senão a Bete põe na bolsa. Gente, que história é essa? É a verdade no E-Crua. Cala a boca, eu laço isso. Eu já vi jantado de casa. Fui no rodízio japonês. Como a Vivi, minha filha fala que ela é jovem. Ela fala o rodízio japa. Pois é, então vamos falar hoje de uma coisa que o jovem ama. Não é Tinder. Nós já falamos de Tinder. Mas não pode falar de Tinder toda vez. Tá? Não é. É a realidade dela. Nós vamos falar hoje de tatuagem. Ah! Vou falar primeiro eu. Sou contra. Se tatuagem fosse uma pessoa, ela ia andar junto com a droga, com a bebida e morar num bairro chamado Sem Futuro. Que isso? E é tendo dito isso. Que eu digo, com o Mites tem tatuagem, né? Ah, mentira. Tatuagem. O braço dela é todo rabiscado. Ah, essas eu conheço. Ah, mas isso aqui é coisa de adolescente, é notinha musical que é nada. Ah, é pequena, né? Fiz que eu fico, eu gosto de músico, eu gosto de músico. Ah, eles são danados. Ah, eles não prestam. Mas diz que músico brocha muito. Ah, de banda. Muito, né? Muito! Já ouvi. Porque às vezes ele pega a irmã do colega no brocha de jeito nenhum. É, tem disso também. Vai ver que... Tem disso. E quando o marido é a irmã do colega, é um negão bem forte que... É, saca, saca, saca. É. Às vezes até ele não leva na brincadeira, mas eu já arrependi de ter falado. É, tu falou, ê, faraó. O que que tem de tatuagem além dessa, fez nova? Eu tenho de reina. De reina, não vale. Ah, daquelas que faz na praia. Ah, bom, mas daí eu fui na praia com o meu marido. Ah, foi na praia? Claro. Praia grande é o máximo, né? Parece que eu fui praia grande. Foi, olha. Eu vou de Lula até Triplex, meu amor. Eu vou pra Guarujá. Nossa, dá uma diferença. Tem nada disso, não, gente. A minha reina é reina, meu bichinho. Ah, uma reina. Gente, um bambi da vida. É, bonita que sonha. E, ó, vamos falar então de tatuagem famosa. Vamos que eu gosto. Né, que às vezes a pessoa escreve e, enfim, tatuagem famosa. Vamos pra primeira que eu trouxe. Vamos lá. Primeira rabiscada é essa aqui, Emerson Shake. Nossa Senhora. Ai, cheio de desenho bonitinho. É, parece um jibi. Eu adorei. Senti falta do Chaves. Eu também. Eu adoro Chaves. Gente, a gente tá na Record. Tem que falar que gosta de... Mostra o pica-pau dele. Mostra, tá aqui, ó. Ele tem nude. Tá, que o pica-pau é esse aqui. E aquele seu Madruga, que é homem rústico. Do, do. Gosto. Você tem coisa no seu... Do bigode? É. Do Chaves. Homem é um rústico daquele. Para de falar de homem, Cabete, que ela é casada. Uai, o que daí, ué? Telefone com fio também faz DDT. Ó, vamos consertar as tatuagens dessa aqui, ó. Eu, pra mim, parece um caderno daqueles que desenhavam, que tava na moda de colorir. Esse negocinho aí, parece a galinha, esse negocinho amarelo é a galinha pintadinha. Não, pá, parece que é buco. Esse aqui é o garinho ticulheiro. Não é nada disso, esse é o pitinho amarelinho do Gugu. Ah, mas não, se fosse o do Gugu, ele fazia na mão. Ah, peraí, né? Ficava aqui na minha mão, era onde ele ia fazer. Isso aí, isso aí é piu-piu? Piu-piu, com esse cabeção aí, tá parecendo mais um... O Milton Neves. Parece o Milton Neves. Gente, para de falar maldoso. Eu tava falando que ele parece o Erto, que é amante da menina. Não sei se eu soube, inclusive. O quê? Ah, vai falar que engravidou. Morreu. Mentira, morreu de quê? De gravidez. É isso, Joana. Morreu de gravidez. Menina, que tragédia. Eu sou horrível. Ela sempre surpreende a gente. Bom, vamos para o próximo. Vamos, graças a Deus saímos dessa. Ah, gente. O quê? Nossa, mas... O que foi? Achei que me deu uma tristeza. Do quê? Vai para Evas. Ah, nem... Nossa, quem fez isso aí precisa fazer uma aula de caligrafismo. Nossa, aprender, né? Tudo certinho. Sabe o que me irrita? Isso aqui é para puxar o saco do pai e da mãe para comprar a figurinha da Copa. É mesmo. Boneca, Suzy. Tudo. Eu lá em casa é assim. A Chelly, minha filha, quando eu não quero dar um negócio para ela, ela vai lá, rabisca tudo com caneta e fala, mãe, rainha. Só que a letra é melhor. Ela tem nove anos. Só que é arriscado demais, né? Porque às vezes acontece de ser trocado na maternidade, que lá em Goiás acontece muito isso. Ah, é? É, isso quando a dona Vilma não rouba. Mas aí a pessoa homenageia alguém, depois descobre que é outro e está com o trem escrito errado. Mas por isso que ela diz mãe e pai. Então, escrevesse mãe e biológico e pai e biológico. Ah, tem razão. Que aí chega em casa, mostra para a mãe. A mãe chorou, não era para ela. Não era para ela. Foi roubada. Aí, chorou, toinha. Descobre a coisa. Nossa senhora. Cadê seus quitudes para a gente comer antes que a gente pegue a fome. Vai, manda aí. Vou pegar aqui. Mas você... Não precisa tirar, não. Eu não quero, não. Não estou com fome, não. Não quero nem que tire daqui. Quero que eu mantenha fechado. Eu quero que mantenha fechado. Eu vou querer... Mas manter... Isso aqui é bolo de fubá. Coisa mais gostosa. Vai com mal, mas eu não quero que abra para depois me acusar. E depois vai falar assim. Ah, a Bete pegou, colocou na bolsa e foi embora. E botou para vender. Vem cá. Botou para vender no bar dela. É isso que ela faz. Ela, gente... Não é nem bar. Aqui, lá. É. Pô, Silvio. É uma boca de fumo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais Oco Mais Explica. Tatuagens. Paulo Vieira, tem tatuagem, Paulo? Não tenho. Nenhuma tatuagem? Você tem tatuagem? Não, não, não. Porque eu faço... Os filmes que eu faço é de baixíssimo pensamento. O maquiador não tem pó para poder cobrir a tatuagem. Então é mais por uma questão de pobreza. Eu não posso ter tatuagem. Não pode. Mas o filme do Chacrinha estranha em outubro, é isso? Outubro, é. Tem o Goiânia ali? Tem. Tem. A banda é toda de Goiás. Oh! Coisa boa. Aliás... É um anterrâneo meu. Eu sou goiânia também. Aliás, você foi o vizinho do meu avô com as minhas tias, minha mãe. Mentira, pô! Menino! Aliás, eu acho que eu tenho uma fofoca para contar... Aliás, cambota é a sua cara, talvez tenha coisa a ver. Eu não sei também se meu pai gostou muito dessa informação. Lá da Vila Operária, lá em Goiânia. Na Vila Operária. É mesmo? Exatamente. Que coisa boa, camarada. Pergunta da tia dele, Estevão. Pergunta da tia. Qual que era a tia? A tia era a vontade. É, o pessoal lá está falando. Estevão era muito... Ia às vezes lá em casa, comia um bolo. Bolo de um piqui, não, né? Você ficou em Goiás até os 14. Até os 14 anos. E depois eu vinha embora e voltava, porque eu demorei até querer ficar. Até ficar mesmo. Fala, acostumou com Goiás. Ah, eu era goiano, né? Nascido lá, estudava, até lá. A vida toda era lá, né? Aí, de repente, foi para o Rio de Janeiro e tal. Adolescente sofre. Aliás, adolescente sofre, né? Eu sempre penso nisso. Mas, como adolescente sofre? Adolescente é uma raça... Eu tenho pavor de ter filho para ter filho adolescente. Pô, podia pular, né? Podia pular. Eu, por mim, fazia isso. Até os 10, pegava, entregava para alguém e com 25 pegava de volta. É, claro. Eu fico com pena demais. Porque é muito aflitivo. Porque é muito aflitivo. Porque criança, você fala assim, não faz isso. Aí a criança não faz. Adolescente, você fala, não faz. Ele faz três vezes. Você fala para ele, não pega o carro bêbado, ele capota. Você fala, imbecil. Eu tenho dó, cara. E, olha, tem mais uma coisa. Eu ainda tenho mais pena de menino homem adolescente. Por quê, hein? Porque sofre. Aí é que sofre mesmo. Mas sofre o quê? Sofre de tudo. Sofre para descobrir o mundo. Porque a menina vai ficando adolescente, a mãe leva no ginecologista. O menino, coitado, tem que se descobrir tudo sozinho. Mas hoje em dia... Também se levasse na ginecologista, ia ser um pouco estranho, né? Não é, mas hoje em dia, tem o Google hoje em dia. Esse que é o perigo também. Eu morro de medo de informação errada do Google. O Google, um moleque com 10 anos, bota no Google qualquer coisa, bota cavalo. Aparece um cavalo pelado comendo alguém. É uma loucura. O Google tudo é pornográfico. Eu, quando eu tiver filho, meu filho vai achar que a gente está nos anos 40. Eu vou criar ele nos anos 40. Vai falar, qual é o sucesso aqui? Rony Von. Mas foi pelo Google que eu descobri que o meu próximo convidado, o Aldair Playboy, ele era um sucesso. Porque eu tinha ouvido falar assim, mas eu comecei a pesquisar. Já ouviu falar, Aldair Playboy? Já ouvi falar. Não estou ligando o nome a Playboy, a pessoa. Ele é um sucesso. Tem milhões de mil... Eu sei quem é que canta. Isso. Você é maravilhoso. Eu acompanho ele. Está vendo? Olha só. Ele que vai estar chegando aí. É mesmo? Que maravilhoso. Eu sou fã desse cara. Ele tem um clipe dele no caixão. Ele faz... Ele dá um velório, ele cantando. Ele é fora de série. Ele é um sucesso. Então você em casa fica aí. Playboy, não perca. E você, eu quero agradecer muito a tua presença aqui de verdade. Sou eu que agradeço de coração, te amo, acho você bonita, inteligente, charmoso, cheiroso. Eita, rapaz. Ganhei o namorado. Muito legal. Você pode acessar, né, gente? Aplausos. E o próximo convidado é o mais novo hit no país. Para você ter uma ideia, o próprio Neymar disse que a música dele é a música da Copa. Ele gravou com Wesley Safadão e com MC Kevinho. Dá só uma olhada. Parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Então bota João Pessoa aqui atrás e chega mais o dono de amor falso, o novo fenômeno do Nordeste, Aldair Playboy. Aplausos. Tudo bem com você? Tudo sim, graças a Deus. 21 anos só e já é esse sucesso todo. Mas o que mais impressiona não é nada disso. É que com 21 anos e esse sucesso todo ele tem 5 filhos. É, tá pra nascer, né? É o quinto ainda. Não é uma loucura isso? Tá pra nascer ainda o quinto. Isso é uma... Mas você é um Catrinha, né? Porque você... Ele tem... Ele tem uma possibilidade real de vir pra ser gato. Ele pegou a fiadinha do Catrinha. São 5 filhos com a mesma esposa? Não, não. Não. Só 3. 3 com a mesma. É, o quinto vai nascer, né? O quinto vai nascer. É. Quando, hein? Rapaz, está com 4 meses ainda. Ah, então ainda tem tempo. É, tem tempo ainda. Qual a idade? A gente vai estudando pra fazer já o outro. Já vai planejamento. Qual que é a idade deles? Tem um de um ano, um ano e pouco. Outro de dois anos. Um de seis e um de cinco. Olha, é fileirinha mesmo, rapaz. Não tem essa, não. Foi igual a escadinha. Foi, viu? Foi tiro pra todo lado. Foi o que veio, veio. Você consegue, sei lá, ser um bom pai? Consigo. Independente, assim, das viagens que eu vou tendo. Dá pra me pegar na orelha de cada um. Dá pra dar umas broncas? Ah, sim. Eu ligo direto. Foi pra escola, foi pra escola, foi pra escola. Sempre... Em cima mesmo. Tem que estar em cima. Mas você não fica... Porque agora, com esse sucesso todo, você deve estar fazendo muito show e viajando muito, certo? Você não está tão presente em casa. Às vezes, só no vídeo de chamado, né? Quando a gente faz vídeo de chamado, direto, passa mais de duas horas só. Face timezão já aqui. É, vendo os recorrentes dentro de casa, quebrando tudo. Aconteceu, de repente, você estava lá tranquilão. Quando foi o momento que você falou, rapaz, virou? Gente, foi... Sei lá. Não tem como explicar, porque eu gravei um vídeo, botei um vídeo na internet, no meu Instagram. Quando foi no outro dia, começou a seguir a numeração de seguidores do Instagram, começou a subir. E o vídeo estava viralizado no Nordeste todo. Da música, né? Amor Falso. E daí, eu disse, não, vou ter que lançar a música rápido, por conta do vídeo que já viralizou. Aí eu peguei, não, não... De dois dias eu lancei, na sexta-feira. Dia 6 de abril, que eu lancei a música. Sei. E aí, você lançou meio no desespero, porque começou, já estava fazendo sucesso. Já estava fazendo sucesso, eu vou lançar. Se não, outra pessoa vem e pega aí. Eu perder. E você, quando foi fazer, você já chamou o Safadão, o Kevinho? Não, não. Eu gravei ela primeiro, gravei um videoclipe dela primeiro. Aí, quando a música estourou mesmo, aí veio o convite, né, do Safadão. E tinha outra parceria, que não tinha falado ainda, que era o Kevinho. Aí, quando falou que era o Kevinho, a música já estava estourada. Com dois estouros... Já ajuda bem, né? Já ajuda bem. Dá para dar leite para essas crianças, tudo. É muito bocado de menino. Tá bom, Silvio. Continua com esse jeito. E aí, ainda possível, ainda veio o Neymar. O que o Neymar fez, exatamente? Assim, eu estava no avião, né, quando começaram a me marcar no Instagram, falando que o Neymar tinha feito o vídeo e o Marquinho estava dançando. Aí, eu não acreditei. Na primeira vez, assim que eu vi o vídeo, eu nem assisti tudo. Eu fui logo baixando para postar. Mas, por exemplo, o Neymar faz uma coisa dessa, ele potencializa muito, né? Você sentiu diferença real? Ajudou bastante, com certeza. Mas, tipo, o que ajuda o quê? Aumenta número de visualização? Aumenta compartilhar mais a música, né? Já que ela já está um estouro, né? Já está um estouro, não só no Brasil, fora do Brasil também. Ah, é onde, por exemplo, fora do Brasil? Portugal. A gente está em primeiro lugar. Ano passado, eu fiquei em primeiro lugar com a música Sinalzinha da Amizade, lá em Assunção, Portugal. Paraguai, que nem. Paraguai. Paraguai. E esse ano já mudou, já ficou para a Europa, Portugal e Paraguai. Que loucura. Esses lugares aí estão fortes bastante. E essa lágrima é de choro ou é de alegria? É, já passei por alto e baixo já há muitos anos atrás. Mostra aqui para a câmera, para a câmera ver. Eu estou vendo que tem uma tatuagem aqui de uma lágrima. Isso. Achei que eu estava chorando de verdade mesmo. Eu falei, nossa, o Fábio. Falei, cara, o Fábio passou dos limites. Mostra, chora ali para a câmera, fazendo favor. Eu falei, meu Deus, parece que é domingo. Não, mas muita gente pensa que é um sinal. É um sinal. Então o pessoal acha que é um sinal de... Não, mas é uma lágrima. Mas aí essa é a minha pergunta. Ela é de mais dor ou de mais alegria? Isso aqui é choro de felicidade e choro de tristeza também, que eu já passei. Tipo o quê? Isso que eu quero saber. A sua vida foi dura, foi difícil lá atrás? Foi, foi, no tempo de bicicleta velha, do chevette velho que eu tinha, correria. Você fazia o quê antes de cantar? Trabalhava, já fui gesteiro, já trabalhei em Lava Jato. Não é Lava Jato, é Operação Lava Jato, não. Não, eu me li, tá repreendido, quero distância. Corta ele, é o japonês da Federal, minha gente. Ele que estava prendendo o pessoal. Não, não. Já trabalhei em pintor, pintor de carro também. Mas era uma vida dura, difícil ou você tem boas lembranças? Tenho boas lembranças. Dava pra tirar um dinheirinho? Dava, mais ou menos. Esse mais ou menos aí foi de quem já sofreu na mão, né? Quanto tempo você trabalhava pra ganhar o que você ganha hoje no show? Eu já cheguei, não, teve show meu que eu ganhava, já ganhei sete reais. Eu fiz uma turnê no Pernambuco. Uma turnê? Rapaz, a pergunta era outra, mas ficou bem mais interessante. Sete reais no show? Você ganhou sete reais na turnê ou no show? Que também agora na turnê ou no show? Fui fazer uma turnê em Pernambuco, aí a gente rodou o interior de Pernambuco. Aí quando voltamos de viagem, o empresário da banda lá me chamou no canto e fez Toma aqui, eu disse, olha, sete reais. Mas olha, eu tava tão empolgado porque eu tava cantando numa banda que eu não tava nem ligando pro dinheiro, né? Você ficou até feliz. E aí, que alegria! Só ficava triste quando eu chegava em casa, minha mãe. Olha, já trabalhar, não, cuidado com a pensão. É, tem isso aí também, esses sete reais. Poxa onde mina de carvão, não é trabalho escravo isso não? Não. Mas aí, com esses sete reais aí, deu por quê? Deu pra fazer, comprar um anador pra... Pra resolver o problema. Pra resolver o problema. Eu lembro fazendo um show de stand-up lá atrás, eu fui fazer um show também, eu acho que ele já é uma pessoa. E aí o cara me contratou, mas um cara meio malandro, um cara que via com os discursos esquisito, e ele falou, vamos fazer, vamos fazer sete shows por todas, é, por toda Paraíba. Eu falei, que maravilha, vamos. Então tá tudo certo, é, vamos ter sete cidades, sete shows, que beleza. Aí uma semana antes ele falou, se é, vão ser quatro shows excelentes. Eu falei, não era sete? Não, mas você vai ver. Quatro shows que vão arrebentar. E dois dias antes, eu falei, e aí? Ele falou, tá tudo certo, são dois shows excelentes. Aí eu falei, o que que tá acontecendo, tá diminuindo? Ele, não é isso, a gente vai fazer Campina Grande, João Pessoa, você vai ver que sensacional. Cheguei, João Pessoa, ele me buscou no aeroporto, falou, esse show único e na Paraíba, você vai ver, vai ser de arrebentar. E aí foi um show só, e João Pessoa, em cima de um shopping, ele botou umas cadeiras de plástico assim, não tinha nem som direito. Para o shopping lá. Ah, não vou lembrar. E aí ele falou, vamos nessa, vamos. E aí subi, ele falou, essas vendas não tão legais. E daí não deu muita gente no show realmente. E aí terminou, ele tava endividado, que ele pagou um monte de coisa, assim. Tô eu no camarim com ele, falei, bom, e o pagamento? Aí ele puxou um bolinho de dinheiro assim, aí foi tirando, falei, ei, beleza. Ele falou, esse aqui é para luz. Esse aqui é para o palco, tem o palco. Ah, legal, deixa eu pegar. Sempre tem, né? Esse aqui é para os funcionários aqui que ajudaram a montar. Isso de bolinho foi diminuindo. Aí sobrou, assim, uns 400 reais. Aí ele olhou para mim e falou assim, vou ficar sem dar comida para minha criança. Tá. Aí eu falei o quê? Que pena. Que triste. Peguei 400 reais, batei no bolso. E falei, da próxima vez você produza melhor. Porque você deu muito, comeu muita bola nessa. Sucesso, até a próxima. E foi embora. Oxê, eu agradeci aqui a ele agora. Obrigado. Playboy vem da onde? Eu cantava numa banda chamada Sonho dos Playboy. Ah. Eu que dei o nome a ela, né? Eu tocava nessa outra. Quando eu saí dela, já criei já... Esse Sonho dos Playboy junto com uns colegas meus lá da comunidade lá, que tem uma condição financeira. Aí a gente montou esse projeto depois de dois anos, três anos. Aí eu vim sair da banda, sair da banda. Mas a gente, vamos ver essa época aí, bota. O show vai começar. Geral! Geral! Olha o público, olha só, olha só. Vem, vem! As meninas estão me enlouquecendo Enfinando a p... Nesse movimento Tirando onda Vem, 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 vem Rapaz, olha lá. E essa GoPro no microfone Deu pra fazer uma videolarimboscopia em você, né? Deu pra ver lá dentro, rapaz. Deu, eu. A câmera assim aqui. Mas não é porque você era Playboy, não. Tu já foi Playboyzão? Não, nunca fui Playboy, não. Até hoje eu me pergunto isso, que eu não sou. Mas hoje é um pouco mais, vai. É, né? Tem uns Zorinha aqui, tem uns diamante maneiro aqui, ó. Eu comprei lá na feira de... Na 25. Essa aqui é da 25? Esse diamante bonito aí. Quantos K isso aí? A gente, na plateia... A plateia do Pochá é muito bem vestida. É uma plateia que tem muitos K aqui na minha plateia. E eu pedi pro Paulo ir lá no meio pra ver... Paulo, você tá com quem? Eu selecionei aqui duas pessoas polêmicas. Que aqui você... Como que é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, e você? Ioana. Como? Ioana. Ioana. E Ioana? Ioana. Seus pais eram hippies? Não, gregos. Quer dizer o quê? Ioana. É Joana em grego. Como? Joana em grego. É Joana em grego. Ah, mas... Olha aí, ela deu um tapa na cara da sociedade. É, desculpa. Que é europeia, meu amor. Só que a gente... Só pelo nome a gente já pensa assim. Quem é Patricinha? É. Dá as duas. Ioana tá com esse casaco de pele. O que é isso aí, hein? Isso é um casaco de pelinho, gente. Desculpa. De pelinho. Pelinho? É, pelinho. Mas tipo figurinha que tem pelinho, que é peludinha? Pelinho, isso. Pelinho. Pelinho, esses vários pelinhos. Esse aí já tá mais violento, hein? É caro... Aldair? Tá mais caro. Quanto? Sou muito bom avaliador, não. Mas se tivesse que dar um valor, se fosse trocar isso por um... É mais por um sofá? Ou você trocava por um... É bom pra dormir. É bom pra um travesseirinho. Dá pra revestir um puff. Quanto que isso aí tá, Paulo? Ioana, na base de quanto que é isso aqui? Do mesmo tom do cabelo de Playboy. Quanto que... Quanto que tá custando? Poderia até ser feito do cabelo dele, mas... Gente, desculpa, eu vou ter que revelar. Eu comprei no chinês. Saiu até mais barato que nas lojas normais. Mas isso é a peça mais cara de todo o meu guarda-roupa. Em torno de R$ 200, cu... R$ 200? Senta lá, sua patricinha. Ninguém quer saber de você. R$ 200, ó. Inclusive, Dona Maria falou que tem também um igual, que chega inclusive a ser esse. Que é quando... É. Que é o gato dela, quando senta nas roupas dela, ela diz que fica igual. Quem vê, por exemplo, Dona Maria, por exemplo, esse óculos, pensa assim, gente, é um óculos que se acha em qualquer lugar. Na base de quanto, Fábio Pochá e Playboy? Quanto vocês acham que custa esse óculos aqui, Dona Maria? Eu diria, é que de longe aqui a gente não consegue ver muito modelo. É. Deixa eu olhar... Ah, olhando por ali, melhor. É um modelo Dona Maria mesmo. É a Ana Hickman ou a Sabrina Sato? Não, né? Isso aqui é marca própria dela. Sim. É esparadrapo, né? É. Eu diria que isso aí tá pra base... Ah, isso aí saiu R$ 50,00. Esse óculos saiu R$ 50,00. Quanto, Odé? Chuta um valor. R$ 25. R$ 25. R$ 25? Não, é onde ela comprou, na R$ 25. É quanto custa? Ah, R$ 25 também é. Vamos ver. Quanto foi, Dona Maria? Foi R$ 49,00. Ô! Pera! Errado! Você errou muito, pera aí. Por R$ 1,00. Pera! Por R$ 1,00. Pera! Que maravilha. R$ 49,00, mais o Durepox que ela colocou aqui pra dar uma colada, porque quando quebrou... Então, valor agregado, mais de R$ 60,00. Então, é isso. É o recado que a gente dá pro Brasil, que às vezes você vê um povo e acha assim, ah, é barato. Não é, tem valor agregado, né? Por exemplo, essa roupa aqui, todo mundo fala assim, ah, esse trabalho bonito aqui que uma prima Mercedes fez, quanto que custa? Não tem nem valor, foi ela que fez, enquanto tava cega. Então, é um valor tão assim, particular. E às vezes é um sapato que veio da avó, que passou pra bisavó, né? E depois passou pra mãe, passou pra senhora, que só vai doar pra quem? Da neta. E doa logo, então. E, inclusive, até todo mundo fala assim, ah, ela tá na moda, que ela tá de azul. Não era nem azul, que ela botou a maciante demais, né? Era branca e acabou virando isso. Então, vocês de todo o Brasil, o recado que a gente dá pra você é que não precisa gastar tanto. Esse foi o outfit da plateia. Muito bom, minha gente. Amor Falso Bombô é essa música que você vai cantar pra gente, né? Boa. O Safadão e o Kevinho fizeram participação. Ficou amigo deles? Claro, com certeza. Tô na mesma empresa do Wesley, né? É, claro. Você, tu foi até no show do Wesley, não foi não? Foi esses dias. Eu fiz participação com ele também em Caruaru, né? Caruaru. Aonde? Deixa eu ver, bota aí. Me prometeu o mundo, mas em Deus posso Ainda tinha água, mas em ele para Mais uma vez Sei que vai fazer palco Me prometeu o mundo, mas em Deus posso A dor carou a rua, não vou embora Nem o seu clipe já estourou na implantação. Essa aí já é do novo UEP, não é? Isso aí. Que vai lançar, tá lançando. Já lançamos o clipe dela, né? Boa, já tá estourada aí. Então tu vai cantar pra nós no final Amor Falso? Canto sim. Platéia, sabe qual é? Já ouviram falar nessa, não? É um sucessão. Por que que não já teve Amor Falso? Você já teve Amor Falso mesmo, né? Bom, já tem cinco filhos com três mulheres diferentes, acho que... Não precisa nem responder. Você já teve? Amor Falso? Já, já tive. Mas o que você quer dizer com Amor Falso? Que você achou que era maneiro e que... Como assim? Não, eu que te pergunto como assim. O que é Amor Falso? Um Amor Não Correspondido. Um Amor Não Correspondido. Já tive então também. Já? Já, já tive então. O Paulo chama de hoje em dia. Não, é engraçado. Eu na verdade não, eu aponto e falo vem. E aí? Não vem. Então, Adair, canta pra gente daqui a pouco? Tá, sim. Beleza, então não sai daí que tem Amor Falso pra você. Voltamos com o programa do Porchat. E agora é hora de música, Adair, Playboy. Canta pra nós. Estamos juntos, rapaziada. Pabujou, acabou, pra que esconder esse falso amor. Eu coloquei, entreguei, entreguei, meu coração a gosto e mágico. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Pabujou, acabou, abençoar. Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha faixão não é você. Obrigado, vou te mostrar, esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar, esse amor falso Abujou, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Doide do meu lado, fica aqui, imaginando Mas como pude cair, nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar, esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar, esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar, esse amor falso Quem sabe, canta aí! E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar, esse amor falso Valeu! Valeu! Ótimo! E aí 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 Esse foi o programa do Porto Sabe A Gente. Valeu!